São estes alguns dos temas que vamos destacar neste Diário da Estação. Vindos a este Diário da Estação. Manuela Dunes, professora de Educação Física, com 46 anos, é candidata pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Viseu. A candidata diz que entra na corrida com a promessa de romper com o conservadorismo do poder local e adianta estar a preparar um pacote de medidas para incentivar a democracia participativa e que leve em vida o centro histórico da cidade. Manuela Dunes, militante do Bloco de Esquerda desde a sua Constituição em Força Política, durante a apresentação da sua candidatura prometeu que, caso seja eleita, vai lutar por uma reabilitação e requalificação que aposte nos edifícios do Voluto, existentes no centro da cidade e das aldeias, e não numa política de construção à altura e do injetar o botão em todo lado. Na opinião da candidata, tem sido seguida no Conselho. A área social será também uma das prioridades de Manuela Dunes, por considerar que, apesar da Câmara de Viseu ter muitos projetos que têm ajudado as pessoas resolvendo problemas pontuais como a habitação e a alimentação, devem-lhes ser dadas ferramentas que lhes permitam construir a sua própria vida. Manuela Dunes terá como adversários, já conhecidos, os antigos secretários de Estado José Junqueiro, pelo PS, e Almeida e Ricos, pelo Partido Social Democrata. Viseu primeiro é o lema da candidatura de Almeida e Ricos à presidência da Câmara Municipal de Viseu, que vai ser publicamente apresentada esta sexta-feira à noite, pelas nove, no Parque da Cidade. Linhas de força deste projeto, liderado por Almeida e Ricos, a vontade de estabelecer com os vizienses um diálogo de compromisso, trabalho, progresso e sustentabilidade. O desenvolvimento económico e emprego jovem, a solidariedade social e a regeneração urbana constituem algumas das grandes prioridades com que se apresenta nesta candidatura à Câmara Municipal de Viseu. Fernando Ruas e também António Vidal, respectivamente mandatário de honra e mandatário da candidatura, bem como outros dirigentes das estruturas distritais e concilias do Partido Social Democrata, são presenças confirmadas nesta apresentação oficial da candidatura de Almeida e Ricos. Caso o estado do tempo não permita, a sessão será transferida do Parque da Cidade para o Hotel Grão Vasco. João Zevedo vai recandidatar-se à presidência da Câmara de Banco Alto e já tem data de apresentação desta recandidatura. Vai ser a 18 de maio, durante uma sessão que está marcada para as nove da noite, no pavilhão municipal de Banco Alto, vão estar presentes algumas das figuras nacionais de partido. Vão também ser apresentados os candidatos à Junta de Freguesia e à Assembleia Municipal. João Zevedo tem 38 anos, é natural de Banco Alto e licenciado de Educação Física. Assumiu a presidência da Câmara de Mangualdes em 2009, depois de ter derrotado o então autarca do PSD, Soares Marques. Atual líder da Federação Distrital do PS Viseu, é também presidente da Assembleia Geral do Plano Alto Meirão e membro da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Concorre em Mangualdes para um segundo mandato. O Departamento de Ciências Exatas e Naturais da Escola Superior de Educação de Viseu promove pelo décimo ano consecutivo o concurso matemática Mentes Brilhantes para alunos dos primeiro e segundo ciclos do ensino básico do distrito. O concurso decorre em dois dias, esta sexta-feira e no próximo dia 24, e tem por objetivo fomentar o gosto pela matemática, desenvolver-se a capacidade de resolução de problemas e promover a sua utilização numa perspectiva lúdica. Mentes Brilhantes realiza-se por equipas escola, constituídas por três elementos. Em edição deste ano estão inscritas 24 equipas, 107 do primeiro ciclo e 17 do segundo. Entre alunos e professores, desenvolvida cerca de 96 participantes.